Manos, antes de começar o vídeo, já vem aqui, deixa o gostei pra fortalecer, e como são vários conteúdos todos os dias, não se esqueça de vir aqui, ó, e ativar o sininho pra ficar por dentro de tudo, hein, valeu! Galera, o que eu vou passar pra vocês aqui é uma parada muito séria, tá? Que vai impactar bastante, bem provavelmente, no desenvolvimento de alguns jogos, algumas grandes empresas serão afetadas aí pela, taca a notícia na tela, peraí, greve na indústria dos jogos. Sindicato entrará em greve a partir de amanhã, dia 26 de julho, contra diversas empresas grandes aí dos jogos. Saiu a lista de todas as empresas que serão afetadas, e... Take-Two tá no meio. Além da Take-Two, Activision, Blind Light, Disney Character Voice, EA, Epic Games, Formos Interactive, Insomniac, até a Sony tá sendo afetada, Sony, Microsoft aí com a Activision, né, Voice Work Productions, e a Warner Bros. Galera, o que mais preocupa aqui, o que mais deixa todo mundo preocupado, de fato, é a Take-Two. Take-Two, dona da Rockstar, produzindo GTA VI. Galera, se isso daqui for, de fato, demorar muito pra ser solucionado, pra greve acabar, vai se impactar bastante no desenvolvimento do GTA VI, tá? Indiscutivelmente. E por que que eu falo principalmente a Take-Two? Por que que eu falo principalmente a Rockstar, né? Porque, galera, provavelmente, o GTA VI ainda deve estar na fase de produção de capturas de movimento. Isso daqui é sobre os atores fazendo as interpretações e tal, o jogo ainda tá um pouco longe de acabar o desenvolvimento. Diferentemente, por exemplo, da Insomniac produzindo o jogo do Wolverine. O jogo do Wolverine provavelmente tá na fase de polimento, por mais que a Sony ainda não tenha divulgado tantas informações de forma oficial, a gente já viu muita coisa vazada do jogo já, tipo, em um estágio extremamente avançado no desenvolvimento. Então, toda a captura de movimento dos personagens, dos atores, já devem já estar feitas, né? E agora a Insomniac tá produzindo outras coisas, tá fazendo as correções de bug, que devem estar passando o pente fino, né? Nas texturas, fazendo o pós-captura de movimento. O que pode até acabar influenciando alguns desenvolvimentos ainda em Insomniac, talvez, seja algo relacionado ao Spider-Man 3. Que eu também não sei como que tá o estágio de produção deles, mas se o Spider-Man 3 estiver na parte de captura de movimento, ela vai ser impactada com certeza. EA, uma empresa muito grande, que produz vários jogos ao mesmo tempo, não sabemos o que exatamente vai ser afetado. A Disney Character Voices aí, também não sei o que vai impactar. Activision, a mesma coisa, uma empresa muito grande, que faz muitos jogos. Não sei se isso daqui vai impactar Call of Duty ou algum outro aí, porque são várias IPs sendo produzidas ao mesmo tempo. Epic Games aí, também não sei o que vai fazer. Warner Bros. também, não sei. Essas caras são empresas muito grandes. No caso aqui, a Take-Two também é uma empresa muito grande. Mas nós sabemos que a Take-Two tá produzindo principalmente, os focos deles estão no GTA VI. Apesar de terem outros projetos também, o grande carro-chefe da Take-Two, a GTA. E toda a empresa praticamente tá focada ali no GTA VI. Apesar de ter Bioshock, provavelmente em desenvolvimento, Novo Maf em desenvolvimento, o grande nome hoje dentro da Take-Two é o GTA VI, indiscutivelmente. Então sim, galera, essa notícia aqui é bem preocupante. Eu acho que muitos games serão afetados e vamos aguardar pra solução, né? Pra acabar isso daí. Óbvio que eu vou ficar atento a tudo que for acontecendo. Todas as informações eu vou passando pra vocês, vou deixando vocês sempre informados. Então por isso, pra não perder o que for acontecer, já se inscreve aí no canal. Mas a notícia é essa. Mas a notícia é essa.